Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie em Vosso mundo. Espírito Santo, onipotente, iluminai a nossa mente. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, mais um dia com a palavra de Deus. Sábado, memória facultativa da Virgem Maria e com ela nós pedimos a intercessão para que assim, recorrendo à nossa proteção, possamos cada dia ser protegidos de todos os males e de todos os perigos e crescermos na obediência ao ensinamento do vosso Filho Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje celebramos a liturgia e assim meditamos o Evangelho de Marcos, capítulo oitavo, versículos primeiro a décimo. É importante nós olharmos bem esse Evangelho, episódio, que Jesus está no meio de uma grande multidão e eles não tinham nada para comer, estavam com fome. E Jesus teve compaixão daquele povo ao ponto que ele mesmo vai colocar, o próprio autor coloca que já há três dias que eles estavam com o Senhor, mas eles não tinham nada para comer. Então Jesus teve compaixão, porque se mandasse embora, eles iriam com fome, iriam no vazio. E aí que é importante entendermos, porque quando a primeira leitura fala do pecado do homem, ali em Gênesis, capítulo 3, versículo de 9 a 24, essa leitura, essa grandíssima leitura, hoje nos remonta aqui o escondimento do homem, o homem que após de ter comido o fruto da árvore, ele se esconde e Deus vai à procura do ser humano, vai à procura de Adão e Eva. E eles logo se escondem da voz de Deus. Por que eles se escondem? Porque existe uma outra voz que nos condena, a voz da acusação, a voz da culpa. Quando nós caímos no pecado, ou nós erramos em alguma situação da vida, a nossa maior fragilidade é nos sentimos indignos de sermos perdoados. E na nossa indignidade vem aquela voz que nos condena, na consciência. Claro que a consciência nos culpa, e é importante que nos culpa, para assumirmos de fato que aquilo foi errado e que precisamos retornar, que precisamos recomeçar. Mas quando no orgulho eu não consigo lidar com essa culpa, o que vai acontecer, eu vou ter um coração doentinho, eu vou me deixar ser massacrado, totalmente me deixar sobrecarregado diante daquela culpa. Por isso que um ressentimento, uma culpa, um remorso, sempre vai nos estagnando na vida. Porque ficamos remoendo aquilo. Esse homem, podemos dizer, este casal de Gênesis, Adão e Eva, eles estavam ressentidos, colocando a culpa ao ponto que o diálogo com Deus foi sempre colocar a culpa no outro. Primeiramente o homem colocou a culpa em Deus. Mas o Senhor que me deu essa mulher, quer dizer, quando acontece alguma coisa errada, não é diferente de nós, né? Quando acontece alguma coisa errada, nossa, minha vida está assim porque Deus não perdoou. Porque Deus o fez isso. Então a primeira coisa que nós culpamos é Deus. Quando nós não assumimos a nossa culpa e ficamos remoendo pelo orgulho e não assumimos. Porque não assumir a culpa é não ser perdoado. É querer fugir como esse homem, como Adão. Querer fugir a mulher que você me deu. Quer dizer, de uma maneira muito sutil, né? De uma pressão psicológica, de uma culpa psicológica, se colocou em cima da mulher. E a mulher, por sua vez, colocou a culpa na serpente. É assim, né? Não, a culpa é do demônio. Porque ele me fez pecar. A culpa é do demônio. Claro que o demônio é a origem do mal, é a fonte do mal. Mas a culpa é do demônio. Tudo que acontece na minha vida é por causa do demônio. Só que existe um porém aqui. Deus nos deu a inteligência. Deus nos deu a capacidade da reflexão. E quando nós assumimos a culpa por liberdade, por determinação para ser curado, a graça acontece. E eu sou alimentado pelo Senhor. Porque qual é a cura de uma culpa, de um ressentimento? É deixar ser perdoado. É deixar ser entregue por Deus. É deixar ser conduzido por Deus. É se entregar a Ele. E é isso que aquela multidão estava vivendo. Nós vamos lembrar bem. Podemos trabalhar no Evangelho, na instituição da Eucaristia. Mas também podemos fazer uma reflexão muito bonita também aqui. Quando Jesus, ao ver aquela multidão, não ia mandar embora, porque o mandar embora significa expulsar, deixar eles no vazio. E foi o que aconteceu em Gênesis. Porque não foi Deus que expulsou, mas foi a culpa daqueles homens, foi a culpa daquele casal, a culpa, a culpa que Adão e Eva carregaram, que eles mesmos se condenaram. Eles mesmos se colocaram, eles mesmos saíram do paraíso. E quando se sai do paraíso, se tem fome. Porque se não tem Deus, a gente fica com fome. A gente fica no vazio. Se eu não alimento de Deus diante das minhas lutas diárias, se eu não alimento de Deus, quando eu me sinto fragilizado, eu vou ficar vivendo a indignidade, a culpa, o vazio constantemente. E o que nos cura é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor que nos conduz para a sua casa. Que casa é essa? Ele mesmo, o próprio Deus, aonde nós devemos fazer a morada, aonde nós podemos saciar, aonde nós iremos saciar. Saciar e ganhamos a força. Lembremos que Jesus pergunta, quantos pães tem os nossos discípulos? Sete. O número sete na Sagrada Escritura significa a perfeição. É em Deus que nós encontramos todo o sentido da nossa subsistência. É em Deus que nós encontramos o sentido da nossa vida espiritual. É em Deus que nós somos alimentados constantemente. Se não for em Deus, meus irmãos, ficaremos sempre procurando aonde nos alimentar para preencher o nosso vazio. Por que uma pessoa cai no vício? Porque ela precisa preencher o vazio dela. Porque uma pessoa depende-se dos remédios. Por quê? Claro que eu estou falando para não tomar um remédio, né? Mas fica só nos remédios, em cima, nos remédios, em qualquer coisa. Porque ele precisa de Deus. E é em Deus que vai aprender a lidar com as coisas. É em Deus que vai aprender a lidar com o remédio que toma. Porque o remédio é só um processo. É em Deus que vai aprender a azufruir dos prazeres. Porque os prazeres não é o fim. É apenas um processo para nos aproximar de Deus. É em Deus que nós vamos aprender a usar os bens. Os bens serão processos na nossa vida. Serão realidades que nos aproximarão mais do Senhor. Eles não se tornarão um fim, porque o fim é o próprio Deus. Lembremos, meus irmãos, dessa liturgia. Que Jesus, como eles saciaram, comeram. E vou ser muito redundante aqui na língua portuguesa, né? Ficaram satisfeitos. E recolheram os sete cestos ainda. Quer dizer, os sacramentos da igreja. Lembremos que o sete, o número sete, já podemos falar dos sacramentos. Dos dons do Espírito Santo. Como que eu vou voltar a ter uma vida espiritual? A ter uma vida de filho de Deus? Estando aberto aos sete dons infusos do Espírito Santo. E alimentar-me dos sete sacramentos da igreja. Lembremos que o número sete, meus irmãos, contém ele mesmo a perfeição e tudo aquilo que precisamos para crescer na vida de fé e de comunhão com Deus. Aproveite, busque a Deus e fique na morada. Porque ficando em Deus, tu serás mais saciado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.